O que está acontecendo, moça, com você, moça? Posso, moça? O que está acontecendo, moça? Moça, bebi todas, todas. Não, meu dinheiro, você pode me levar pra casa? Posso, posso te levar pra casa. Você pode me levar? Você pode me levar? A gente pode ir de metrô. Isso, vamos então. Diretamente pra minha casa. Obrigada, moça. Pode pegar uma água pra mim? Vou pegar água, você tá pra você tomar água. Vou encostar aqui, tá bom? Tá bom. Obrigada, seu trouxa. Eu preciso que você me ajude. Pelo menos chegar na minha casa, porque eu tô sem dinheiro nenhum. Você não quer sentar ali no banco? Não, não, escuta, moça. Você podia ir pra minha casa comigo, né? O que você acha, tia? Eu não posso agora. Tô geroso, hein, moça? Eu vou te dar um dinheiro pra você pegar um taco. Eu tô legal, eu tô com vontade de vomitar. Você vai comigo pra minha casa? Aqui você tá bem próximo da família. Mas você vai comigo pra minha casa? Eu posso agora. Você pode fazer um favor, outro favor? Último. Eu prometo. Eu preciso ir um pouco pra você me levar. Não, você pode comprar uma água pra mim? Tem água ali pra mim. Você pode? Eu vou encostar ali, aí você pega uma água pra mim. Pode ser. Tá bom? Eu sou tudo louco, meu. Obrigada, seu trouxa. Que aí? Que aí? Eu sou tudo louco, meu. Eu sou tudo louco. 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 Obrigado.